Oi, gente, tudo bem com vocês? Se é a primeira vez aqui no canal, sejam bem-vindas, bem-vindos. Então, hoje eu trouxe aqui pra vocês, até a pedido de uma das leitoras, né, 40 modelos e looks femininos para disfarçar a barriga. A gente, depois da menopausa, principalmente, ainda quem não chegou, a tendência é ganhar um presentinho desse, né? Algumas são mais privilegiadas e não tem, ou algumas outras que já passaram por plástica, né? Mas tudo bem, eu sou barrigudinha, falar a verdade, né? Então, nada melhor do que a gente ter algumas opções aí de modelos que disfarcem um pouco, né? E assim eu resolvi trazer esses modelos, espero que vocês gostem. Procuro trazer alguns modelos que sejam de fácil execução também, se caso precisar mandar alguma costureira, né, fazer, tá bom? É isso aí, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Tô aprendendo a falar isso aqui agora, pra que o nosso canal possa atingir mais mulheres aí da nossa idade, né? Falar das nossas coisas aí, pra nossa idade dividir aí experiências, tá bom? Um abração pra vocês, continue se cuidando. Quem sabe uma hora vai passar ou vamos aprender a conviver com essa situação do vírus, né? Um abraço, então, e um bom domingo a todas. Um abraço, então, e um bom domingo a todos nós. Um abraço, então, e um bom domingo a todos nós. Um abraço, então, e um bom domingo a todos nós. Um abraço, então, e um bom domingo a todos nós. Um abraço, então, e aí, vamos lá. Um abraço, então, e aí, vamos lá. Um abraço, então, e aí, vamos lá. Um abraço, então... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto